O NoFap dá aquela turbinada nos atributos, sente uma melhora na sua autoestima, nos seus atributos físicos, na sua disposição, foco, concentração, porém o NoFap ele não é tudo. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer, independentemente da streak que você faça, independente de quantos dias você esteja em retenção seminal, é importante que o NoFap ele também esteja acompanhado de certas circunstâncias boas que você pratique, como por exemplo, não adianta muito só fazer a retenção seminal se você não mantém uma boa alimentação, se você não mantém disciplina ou não organiza bem, não administra bem os seus pensamentos e as suas atitudes. Creio que é muito importante para a pessoa que pratica NoFap que reveja, que avalie seus comportamentos e não seja uma pessoa tóxica, porque uma pessoa tóxica vive amargurada, vive com a autoestima baixa e NoFap para essas pessoas acaba fazendo algo não mais do que aumentar e não tratam somente a agressividade e a frustração, é algo que não ajuda muito quando uma pessoa é tóxica. Então é muito importante a pessoa se conhecer bem, porque em período NoFap, embora ocorra um aumento de atributos pessoais, também, se a pessoa não desfruta de bons estímulos, o NoFap pode acabar aumentando a agressividade e o nível de frustração pessoal da pessoa. Então é muito importante que também, não somente praticar o NoFap, mas também que o lado psicológico, espiritual e importante físico, não esteja intoxicado, que a pessoa não esteja intoxicada pelas circunstâncias. Não quero dizer que se a pessoa está de NoFap, a pessoa deve evitar ao máximo situações estressantes. Não, o NoFap, ele ajuda, ele ajuda a superar situações difíceis e obstáculos. Porém, quando a pessoa é internamente tóxica, mesmo o NoFap acaba não ajudando muito. Então, esse vídeo, resumidamente, é para falar sobre NoFap e a importância também de mantermos hábitos saudáveis, boa alimentação e hábitos espirituais saudáveis, disciplina, organização. A pessoa está em paz, está em paz de espírito, independentemente da sua crença. E para quem possui uma crença está em harmonia com a sua crença, com o Criador do Universo.